Por que foco os caras descobriram que é um elemento para a felicidade? A falta de foco faz com que você viva num estado ou de ansiedade muitas vezes ou num estado de depressão outras vezes. Por falta de foco naquilo que nós temos de mais importante nesse mundo, que é o momento presente. Então a falta de foco faz com que as pessoas vivam tentando antecipar aquilo que ainda não aconteceu, a ansiedade, ou revivendo de maneira dolorosa as experiências desagradáveis que já aconteceram com ela. A falta de foco no momento presente faz com que a tua cabeça entre em alguns tipos de devaneios a respeito do que poderá acontecer no futuro e você será ansioso. E a falta de foco pode sim ser uma inimiga para a tua felicidade, para o teu bem-estar.